No dia 29 de novembro aconteceu a eleição para escolha da nova diretoria da OAB que irá comandar a instituição no Tirene 2019 e 2021. A votação aconteceu na Câmara Municipal de Santos e contou com a participação dos advogados inscritos na subsessão. A votação começou bem tranquila às 9 horas da manhã e todos os candidatos compareceram à Câmara para votar bastante otimistas. Acompanhe na matéria o dia da eleição. Agora eu vou conversar com o doutor Rodrigo Farias Julião, um candidato à presidência da OAB. Doutor, uma boa sorte já de início. E fala para a gente um pouquinho, caso o senhor seja eleito, quais são as suas bandeiras? Tudo bem, Carol. Obrigado mais uma vez. Um prazer estar aqui. Parabéns a todos. Sem dúvida a bandeira é a democracia, a cidadania. Nós temos que reaproximar a ordem junto aos demais poderes, fazer um bom trabalho junto ao Executivo Municipal e Estadual também, trabalhar junto ao Poder Federal, que tem muita questão que envolve o interesse da classe no tocante à reserva de mercado com relação ao aviltamento de honorários. Estamos perdendo muito mercado para a advocacia extrajudicial. A gente tem que reatar isso em prol da advocacia. E, sem dúvida nenhuma, também o papel da cidadania. A gente tem que trabalhar com mais força perante as assistências, tanto a Defensoria Pública Estadual quanto a Municipal. A gente tem que trazer o jovem advogado para esse mercado de trabalho, aperfeiçoar, o aperfeiçoamento técnico profissional também sempre foi uma das nossas prioridades na antiga gestão de 2013 a 2015. E, com certeza, vamos resgatar isso, se Deus quiser, nesse novo mandato. Confio muito, agradeço muito a advocacia Santista, os amigos, família. Agradeço a todo o carinho, que sempre acreditaram, desde o início, tanto na primeira reeleição e depois que tivemos alguns problemas administrativos que ficaram para trás. A gente tem que agora pensar para frente e reatar esse protagonismo que a subsessão de Santos tem que ter. Então, da nossa parte, quero agradecer a todo o grupo, todos os amigos, aos meus companheiros de chapa, a doutora Tânia Sá, Maria Lúcia Robalo, Rafael Meirelles, o doutor Rogério Basile, todos os companheiros que me ajudaram também na campanha, o Rafael Lozano, o Solito, todos os amigos aqui, não quero também deixar de citar ninguém. Então, sem exceção, foi um prazer enorme participar desse pleito. Espero que prevaleça, dessa vez, a vontade das urnas e que a vontade das urnas seja, novamente, aqui a nossa chapa, encabeçada pela minha pessoa, que tem uma honra muito grande de estar tendo uma nova oportunidade de defender esse grupo tão forte, defender esse grupo que acredita na advocacia, esse grupo tão jovem e, ao mesmo tempo, tão experiente, com o apoio de advogados mais velhos, os mais experientes, né? Estamos aqui para juntos, pela ordem, fazer uma boa gestão em prol da advocacia. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Rodrigo. E você, continua com a gente. E agora, com o doutor Matheus Guimarães Cury, candidato à presidência da UAB Santos. Doutor, caso o senhor seja eleito, quais serão as suas principais bandeiras? Oi, Carol. As principais bandeiras são aquelas que o advogado quer ouvir e aquelas que o advogado espera da ordem, que é a defesa intransigente das prerrogativas profissionais. O advogado precisa se sentir protegido, precisa ter a UAB ao seu lado. Então, lamentavelmente, ainda algumas autoridades públicas confundem autoridade com autoritarismo. Então, a ordem, com certeza, na nossa gestão estará atenta à defesa intransigente, sempre ao lado do advogado. E o segundo aspecto, a segunda bandeira, é claro, o aprimoramento profissional. O direito exige atualização, principalmente para os jovens advogados e para os advogados com idade mais avançada, especialmente o idoso, aí também preparando para essas novas tecnologias, para esses processos digitais. Muitos advogados mais antigos não se adaptaram às novas tecnologias. Tem dificuldade, né? Tem dificuldade. Alguns estão deixando a carreira, então nós precisamos resgatar esses advogados, aprimorando-os no exercício profissional, especialmente no relação à tecnologia. Então, são essas duas bandeiras principais, defesa intransigente das prerrogativas e aprimoramento profissional. Muito obrigada, é uma boa sorte. Obrigado. Fica com a gente, que ainda tem muito mais. Agora eu vou conversar com o doutor Marcelo Pavão de Freitas, candidato à presidência da OAB, que vai contar para a gente, doutor, caso o senhor seja eleito, quais são as suas principais bandeiras? Então, nós dividimos as nossas bandeiras em curto, médio e longo prazo. Então, imediatamente, após a eleição, nós vamos começar a fazer um estudo para a reformulação de todos os departamentos e áreas ocupadas, geograficamente mesmo, na OAB, para melhor aproveitamento de pessoal e espaço. Além disso, nós vamos imediatamente tomar a fase de tomada de preço para a instalação da sala de co-working, que a gente quer que seja tanto no térreo da casa 2, como no terceiro andar da casa 3, que hoje está desocupado. Nós queremos também, imediatamente, fazer tratativas para a instalação da sala de apoio na zona noroeste. E, obviamente, nós vamos conversar individualmente com cada presidente de comissão que hoje está, porque a nossa intenção não é dividir, é unir, é agregar, é construir, e, para isso, nós não queremos deixar ninguém para trás. Então, além de todas essas medidas físicas, nós vamos conversar com todos os presidentes de comissão para que, querendo, permaneçam ou tragam novas soluções, exatamente. Vamos chamar também todos os demais candidatos, em todas as suas funções, aqueles apoiadores, porque a nossa intenção, realmente, a chapa 3 Santos na frente, ela é uma opção para agregar, para juntar a advocacia, não para dividir. Então, nós entendemos que hoje, dia 29 de novembro, é o dia que as pessoas votam e escolhem seus candidatos. Amanhã, 30 de novembro, todos somos OAB, todos somos advogados. Então, não há divisão, não há motivo nenhum para tirar pessoas. Nós queremos juntar as pessoas e, para isso, somos candidatos. Muito obrigada pela sua intenção, uma boa sorte e você continua com a gente. Agora, eu estou aqui com o Dr. José Luiz dos Santos, candidato à presidência da OAB. Doutor, prazer. Caso o senhor seja eleito, quais são as suas principais bandeiras? Prerrogativas, fazer a cobertura do morro também, isso é muito importante, né? Tratar de assunto da aposentadoria do advogado, do benefício que a CAASP dificulta para conceder esse benefício para a advocacia e fazer... Propostas são várias. Agora, proposta para o advogado, isso não vai faltar. Por quê? Porque o advogado hoje, ele se sente desamparado. Entendeu? A OAB não faz nada pelo advogado. Cargos indicados pela OAB, que são cargos remunerados. Esses cargos não vão ser mais da diretoria. Essa chapa 4, vencer esses cargos, nós vamos colocar à disposição dos advogados que preencham os requisitos para assumir esse cargo. Então, não vai ser mais indicação. Tudo isso são coisas que o advogado não sabe. Muitos são feitos massas de manobra por grupos de advocacia que estão aqui há muitos anos, já que estão aí há muitos anos. E até agora, é a mesma coisa. Nunca fez nada pelo advogado. O advogado precisa, sim, de uma representatividade incisiva, que represente nas prerrogativas, nas necessidades do advogado. Estou criando um quadro, diálogo com o advogado, que é para orientar o advogado novo, para que ele seja inserido no mercado de trabalho com segurança, que muitos não têm. Então, estamos fazendo o melhor pela advocacia. A advocacia, ela merece tudo de bom e do melhor. Portanto, eu peço o voto para a chapa 4, que vocês estarão bem representados. Chapa 4, com José Luiz, presidente, Bruno Matins, vice-presidente, Ana Lúcia, secretária de junta, doutor Renato, secretário-geral e doutor Márcio Tesoureiro. Muito obrigado. Chapa 4. Agora eu estou aqui, vou conversar com o doutor Joaquim Henrique da Costa Fernandes, candidato à presidência da OAB. Doutor, prazer. Caso o senhor seja eleito, quais são as suas principais bandeiras? As bandeiras que nós já esclarecemos ao longo da campanha, aos advogados e advogadas de Santos. Principalmente, prerrogativas, a defesa intransigente, inclemente das prerrogativas dos advogados e advogadas desta subsessão. E mais, o resgate institucional da ordem. O que significa isso? A ordem precisa, necessita, é imperativo que ela assuma um papel de destaque na sociedade de Santos. Perfeito? E é óbvio, as demais, precisamos dar atenção ao advogado idoso. Recentemente, o Conselho Federal editou um provimento em favor dos advogados idosos e acolher um jovem advogado, preparando para essa árdua profissão e ofício que é ser advogado. Muito obrigado, uma boa sorte. Muito obrigado. E você fica com a gente. Estou aqui agora com o doutor Luiz Fernando. Doutor, fala um pouquinho para a gente qual a importância do advogado que está inscrito e apto a votar, participar dessa eleição, desse processo democrático aqui, para a eleição da nova diretoria da UAB. Extremamente importante que os advogados participem do processo eleitoral, escolham com discernimento os candidatos que se colocaram à disposição da advocacia para, nos próximos três anos, defender as bandeiras da Ordem dos Advogados do Brasil, que são o Estado Democrático de Direito, a defesa intransigente das prerrogativas, lutas e conquistas melhores para os advogados. Tivemos uma campanha limpa, com cinco candidatos, com várias propostas, e a advocacia tem hoje a opção de escolher o destino para os próximos três anos com uma forma muito plurima e democrática. Espero que o pleito corra bem e que vença aquele que convenceu a advocacia das suas melhores propostas. Doutor Luiz, e com relação à diretoria, as pessoas que te ajudaram nessa gestão, algum recado também? Meu recado é de gratidão, de agradecimento à minha diretoria, que foi leal comigo toda a gestão, aos presidentes de comissão, aos membros de comissão, aos valorosos funcionários da nossa casa, da nossa querida UAB, que todos, imbuídos do melhor espírito de apoiar na advocacia, contribuíram de forma ímpar para a minha gestão. Então, a minha palavra é de agradecimento e de gratidão a todos aqueles que colaboraram com a nossa gestão. São 17 horas, os portões já foram fechados, toda a área aqui já foi lacrada, e daqui a pouquinho você confere o resultado da apuração. O total de 4.310 votos apurados. A chapa, Juntos pela Ordem, teve 1.674 votos. A chapa, Ordem, Liberdade, Transparência e Eficiência, 1.523 votos. A chapa, OAB Santos na Frente, 392 votos. A chapa, União dos Advogados, 96 votos. A chapa, A Ordem é Sua, 398 votos. Em relação a esses resultados, estão eleitos, para a diretoria da 2ª Subsecção de Santos, os seguintes integrantes da chapa, Juntos pela Ordem, Presidente, Rodrigo de Farias Julião, Vice-Presidente, Maria Lúcia de Almeida Romaro, Secretária-Geral, Tânia Machado de Sá, Secretário Adjunto, Rogério Passive José, Tesoureiro, Rafael Meirelles de Paula Alcedo. Com isso, nós temos um dos nossos trabalhos de apuração. Eu gostaria, antes de iniciar oficialmente, agradecer a participação de todos. De um modo especial, gostaria de agradecer aos fiscais, como já disse anteriormente, sobre terem nos ajudado a realizar o trabalho todo, por verdadeiros parceiros nessa atividade. Quando nós nos reunimos com os presidentes e representantes de chapa, a observação que fiz é que nós estávamos devendo à sociedade um testemunho de democracia, um testemunho de que a Ordem dos Advogados do Brasil, e os advogados de Santos, os advogados do Brasil, são realmente um esteio democrático que podem fazer um contraponto ao autoritarismo que tanto nos assola nos dias atuais. A sociedade santista precisava do testemunho, dessas eleições. Não obstante o calor dos debates, não obstante as divergências profundas entre os colegas, essa foi uma prova de que realmente essa instituição é aquela que pode suportar toda a democracia brasileira. Eu agradeço o meu nome pessoal, agradeço em nome dos membros da subcomissão, os nomes e nomes dos membros que nos auxiliaram na junta apuradora, agradeço de modo particular os presidentes e empresários, agradeço a todos os nossos funcionários, que são dedicados, que ainda continuaram trabalhando nesta madrugada para encerrar a parte burocrática dessa eleição, e nós consideramos então encerrada esta votação. Nossos cumprimentos particulares ao novo presidente da segunda subsecção Santos, a diretoria da segunda subsecção Santos, a ordem das vozes do Brasil, doutor Rodrigo Tifarias Julião. Muito obrigado.